Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim No grande amor não se acaba assim Feito espumãs ao vento Não é coisa de momento, é raiva passageira Mania que dá e passa feita brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei, eu tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo E vi uma coisa que disseram A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora em que você chegar E vi uma coisa que disseram A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora em que você chegar A hora em que você chegar E larga em que assim E na hora em que você chegar A hora em que você chegar A hora em que você chegar Ai se eu chegar A hora em que você chegar O meu olhar vai dar uma festaцию Obrigado.